Eu sou Marcos da Sigma e eu tenho um minuto para te mostrar como é simples ligar o suíter da ATEM. Tudo que você precisa é o software, o computador, o ATEM. Você vai instalar o software aqui no computador, depois você vai precisar de um simples cabo de rede. O ATEM vem de fábrica com o número 192-168-10-240. Tudo que nós precisamos fazer é colocar esse computador como 192-168-10-239. Aí eu vou conectar o cabo de rede e abrir o software do ATEM. Ethernet, change adapter options, vamos aqui em Ethernet novamente, propriedades e PV4. Vamos lá, 192-168-10-239-255-255-255-0. Ok, está configurado. E agora basta chamar o software do ATEM, Black Magic Design, ATEM Software Control. Está aí, instalado. No próximo vídeo eu vou ensinar como é que configura um roteador para que você tenha o computador, o ATEM e outros produtos como um HyperDeck, por exemplo, na mesma rede do ATEM. Aguarda até o próximo vídeo.